O que é o Brasil? Boa noite a todos. Vocês estão animados? Estou sentindo uma vibração vindo de vocês, aquelas aqui na nossa caverninha. Bom, vocês... Eu vou apresentar... Deixa eu ver se está o nome aqui. Nosso nome não está no telão. Eu quero fazer uma reclamação formal. Não, estou brincando. Está tudo certo. Está tudo bem. Então, eu vou apresentar aqui os membros da nossa mesa. O Jacaré Banguela, Rodrigo Fernandes. Palmas para o Jacaré! Muito obrigado. Eu amo todos vocês. Cada um de vocês. Sei todos os nomes de vocês que estão aqui. De todos. Começa, né? É claro que tem um Bruno. Viu? Conheço todo mundo. Tem algum Jonas? Você não conhece ninguém, Bia. Amigo, cadê você? Eles não são seus amigos. Não são seus amigos. Ok, vamos tentar novamente. Estou aqui com, do meu lado direito, o Cid do Não Salvo. Ó, a caravana do Cid está mais arretada, hein? Caravana? É. Minha caravana é sempre dos bairros mais pobres, né? Impressionante. É a galera aí, galera aí. É nóis. Ah, essa é a sua introdução? É a galera aí, é nóis. Essa é a minha apresentação formal. O slogan, né? No meu lado esquerdo, o vosso direito, temos Jeff Monteiro, que faz a Dilma bolada no Twitter, no Facebook e na internet. Olá, boa noite, pessoal. Ali, olha, aquele dali, tá vendo? Tem uma Dilma na plateia? Tem uma mentira, não tem, não. Tem um Lula na plateia? Tem Renan, aquela da segunda. Todo mundo está de vermelho, o pessoal quer falar da Dilma. Tem petistas na plateia? Nossa, não tem. Não, não tem nada. Sempre rola o medo de você ser vaiado. É, claro, não, gente. Vai a Dilma, eu não. Não, eu não tenho nada a ver com ela. Nem gosto dela. E ao lado da Dilma, temos Cauê Moura, blogueiro, youtuber e webstar do ano, para o Shorty Awards. Pois é, pois é. E aí, tudo bom? Pô, pior que eu, cara. Eu perdi o timing. Eu estava preparando uma coisa muito interessante e aí passou, passou. Beijo no coração. Pois é, pois é. Não, mas um abraço para todos os Felipes daí. Tem Felipe na plateia? Só você. É mentira, é verdade? Ah, tem um Felipe, beleza. Então, Felipe, você acaba de ganhar um prêmio, você quer uma água? Só tem uma água. Ah, vou dar uma água. Quer estar com sede? Ah, você já tem água? Está aí, ué. Brinde é brinde. Está de graça, não pode reclamar, entendeu? Você pegou brinde sem precisar de fila. Olha só que milagre. Não é todo dia que acontece. Não é todo dia. Apenas aqui, neste debate. Bom, vamos parar de milonguir-se. Existe essa palavra aqui? Acho que não existe nenhum vocabulário, eu acabei de inventar. Então, bom, eu sou a Bia Granja, sou curadora do YouPix. Eu também sou parceira do pessoal da Campus Party. A gente faz um intercâmbio de conteúdos, eles levam atividades para o YouPix e a gente traz atividades para cá, para a Campus. E essa é a primeira atividade do YouPix, espero que vocês gostem. Eu quero mandar um beijo para as Bias. Falando assim, eu quero mandar um beijo para todo mundo e eu queria passar o microfone na plateia agora e que todo mundo falasse seu nome e um hobby. A gente se conhecer e tornar esse momento. Você gostou, né? Não, não vamos fazer esse não porque não há tempo hábil. A gente só tem uma horinha aqui para falar. Bom, esse debate que eu chamei aqui, que eu conclamei, importamos pessoas todas para cá para conversar, ele tinha um título, daí eu resolvi mudar e a gente já fez um pouquinho desse bate-papo em São Paulo, metade da mesa já participou, que é um debate que chamava New Media Rockstars, que eram assim, tipo, os ídolos da nova mídia, que é a internet, que é o mundo digital, etc. Como eles chegam lá e depois que eles chegam lá, que eu acho que a coisa mais... Eu não sei também como chega lá, né? Eu nem gosto de rock. Eu nem gosto de rock. Sou pagodeiro, mano. Juntar de jaquetinha de couro. Aqui é molejo. É sério, tem uma tatuagem do molejo aqui. Mostra. Não posso. Por quê? O Andrezão não deixa. Mas o que eu queria falar, na verdade, a gente tem muita curiosidade de saber, a gente acha que todo mundo que está aqui chegou, atingiu a fama, chegou no topo da cadeia alimentar da internet, que a gente estava zoando, de um dia para o outro, só que tem um puta trabalho gigantesco por trás, o Jacaré Banguela vai completar 10 anos de blog, incomodando a gente, ano que vem, em 2014, e depois que você chega lá, o que acontece? Ah, tudo bem, o cara é mó bem sucedido, ele vem aqui tirar foto, ele tem caravana e tal, mas e aí, o que vem depois? Tem caravana... O Jorge aqui do meu lado. A caravana de João Pessoa. Olá! Tem alguém de Goiânia? São os Brunos. Tem alguém de Goiânia aí? Alô, Goiânia! Você está tomando remédio, Bia? Ela não está tomando remédio. Você está muito louca. Ela não está tomando remédio. Tem o Bruno, tem não sei o quê. Sei lá, eu quero interagir com a plateia. Bom, vamos lá. Mas o que eu acho mais interessante, a gente faz muito evento, a gente participa de muito evento e sempre tem aquela coisa, ai, mas de novo, os mesmos caras, no palco, o que eles estão fazendo de novo, por que eles estão lá, por que eles merecem esse espaço ano após ano, etc. Eu acho que tem uma coisa importante que às vezes a gente não entende, sei lá, pega a Anitta, que de um dia para o outro, ela estava... Não gosto, né? Prepara. De um dia para o outro, ela estava em todos os canais de TV, todos os jornais, revistas, etc. E, de repente, todo mundo gostava de Anitta e você nunca tinha ouvido falar da menina mais gorda ever, né? Só que aqui, nesse espaço digital, é muito diferente. Gente, eu acho que essa é a coisa mais interessante, que esses rock stars aqui, esses ídolos do rock and roll da internet, não tem como forçar a presença deles ali. Eu estou viajando? Sempre. Não, mas eu vou chegar no meu ponto. Não tem como a gente forçar, forjar isso aqui, tipo, essa relação, as caravanas, os views, etc, etc. É uma coisa muito orgânica e vem se arrastando. Desculpa, é que eu não consigo me livrar do caravana. Você está falando do caravana toda... Eu não consigo... Caravana é um conceito que nasceu no programa do SBT, com o cara de uma Silvio Santos. Não, mas na verdade o que eu queria falar aqui é... Vamos mandar a primeira pergunta, vai. Cara, realmente, chegou a gravidez, a Bia teve que parar de tomar os remédios e aí, é isso, gente. Eu tenho os momentos... Entendam, entendam. Nesse momento que o sangue sai do cérebro, eu estou formando um rim, tá? E vocês, o que vocês estão fazendo? Desculpa. Né? Tá. Vamos mandar a primeira pergunta. O que é mais difícil, atingir os sucessos, conseguir sucesso na internet ou se manter relevante depois que você já é um sucesso? Para todos. Valendo. Valendo. É mais difícil manter. Porque o Jacaré Banguela, ele foi um... Eu vou dizer um fenômeno, porque ele era um blog comum, pequeno, como vários outros blogs comuns, pequenos, no ano de 2004, no ano de 2006, tinha mil visitas por dia. O blog é de 2004, em 2006 tinha mil visitas por dia ainda. E graças a Daniela Sicarelli dando na praia de Cádiz, na Espanha, o Jacaré Banguela foi o primeiro blog a publicar esse vídeo. O YouTube tirou do ar, eu hospedei o vídeo no blog e em menos de 12 horas estava dando 100 mil visitas no Jacaré Banguela e nos dias seguintes caiu para 85 mil e aí depois foi subindo de novo, 90 e tal e hoje em dia se mantém 120 mil por dia, mais ou menos, com pico de 150. Mas é isso de 2006 para cá, então demorou. O mais difícil não foi achar a Daniela Sicarelli e colocar no blog, foi manter o público depois que a Daniela Sicarelli já não era mais novidade. Então acho que o mais difícil, o sucesso do Jacaré Banguela foi muito rápido, foi em um dia e depois se manteve por causa do conteúdo. Então acho que o mais difícil é isso. Você quer fazer, João? Acho que tem que ser intercalado, eu acho. Moura. Eu concordo, eu concordo. Que tem que ser intercalado. Eu vou desenvolver, cara. Não, mas é basicamente isso. Eu não participei do mesmo fenômeno que no YouTube participaram o PC e o Felipe, que foi de estourar meteoricamente e de repente todo mundo conhecia, todo mundo falava deles. Meu trabalho foi bem gradual. Teve alguns pontos de virada onde rolaram uns picos de audiência e tudo mais. Mas é um desafio, dia a dia, conseguir manter o conteúdo, conseguir manter a galera atenta, principalmente porque hoje em dia surgem canais cada vez maiores e profissionais no YouTube e esse formato de vlog que, enfim, já parecia que, sei lá, já teria morrido há algum tempo, eu continuo lá fazendo e, enfim, o pessoal continua se interessando. Mas você diversifica também, né? Você não faz só o vlog, você tem o giro, você tem... Sim, 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 é, pois é. Tem vários formatos. Aí eu fui criando novos formatos, novas maneiras de manter a periodicidade, que eu acho que é muito importante. E o nível, sabe? Muitas vezes eu abro mão de falar de coisa séria para falar de coisa engraçada, porque eu sei que é o que a galera vai querer ver e tudo mais. Então é um desafio, sem dúvida, conseguir manter os números lá e ver que a galera continua. Chegar lá é difícil dizer que é muito trabalhoso, porque está cheio de gente trabalhando por aí e não é esse o fator, sabe? Trabalho dá trabalho, né? É, entendeu? Eu acho que chegar lá foi por fatores, assim, sei lá, de talento, porque eu era engraçado e tudo mais. Se manter é que é a parte trabalhosa da coisa mesmo, é a parte que tira o sono, sabe? É isso aí. Você perde o sono, assim, puta, não tenho nenhuma ideia de vídeo para amanhã, ferrou, o que eu vou fazer, né? Não, com esse formato atual, o Giro, o último vídeo que eu gravei, eu mandei um tweet para a galera, sugeriu uma única notícia lá que eu queria colocar de notícia séria, porque na maioria das vezes só tem notícia besta. E chegaram várias notícias legais e eu acabei refazendo a pauta inteira. Eu falei, ah, quer saber, vou jogar essas no lixo e pegar essas três novas. Então, eu consigo fazer o negócio, assim, com uma hora de antecedência, é tranquilo. O que me tira o sono, às vezes, é pensar na carreira, sabe? É pensar, tá, e aí? E quando a galera enjoar, o que eu vou fazer da vida, entendeu? Você não responde ainda, porque essa é a minha segunda pergunta, tá? Jeff, ah, tem que fazer, por favor, tá. Eu concordo. Não, no caso do Não Salvo aí, também foi bem o estilo do Cauê também, porque a gente não teve um pico de visitas gigantesco de um dia para o outro, foi meio que aos poucos também, só que tem um fator diferente que o Não Salvo, antes do teu blog, eu tinha um perfil no Orkut com muitas comunidades, tal, 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 que é o C, exclamação, provavelmente vocês não eram nem nascidos ainda, mas eu tinha um perfil lá no Orkut que tinha, sei lá, eu criava comunidades que nem a gente faz Twitch hoje em dia, eu criava comunidades. Então, eu tinha mais de mil comunidades no Orkut, com textos meus, enfim. E aí eu perdi, fui deletado no Orkut, criei o blog a partir daí, então o blog começou meio que do zero, porque eu não tinha mais perfil nenhum lá, não tinha mais as pessoas que me seguiam lá, então eu comecei meio que do zero e foi meio que aos pouquinhos aí. Hoje em dia, o Não Salvo, creio que seja, se não, o mais visitado do Brasil, é um dos mais, também bate... premiado, premiado aí, fricampeão mundial da websfera do mundo. No YouPix, verdade, então o blog vai indo bem, a gente bate, sei lá, meio milhão de visitas por dia, de vez em quando, já chegou a bater um milhão de visitas em um dia já, então... Que momento foi esse? Um milhão de visitas? Pode falar? Tá gravando? Fala pi se tiver alguma coisa... Foi o sanduíche de buceta. Falei você falar pi, caramba! Não pode falar buceta. Você já viu esse vídeo, já? Quem já viu o vídeo, levanta a mão. Olha que vergonha de você. E quem já fez em casa, já? Olha o cara ali. Só eu e ele. Oh, duas pessoas. A gente fez via Skype. Duas pessoas homens aí. Bom, enfim. Hoje em dia é... Aparentemente, né? Aparentemente. Então, o blog tem vários picos de visitas e o Não Salvo, ele... Ficou bem conhecido mais por revelar talentos para a internet, assim. As coisas que caem no... Talento. Talento. Entre as, pode ser bom, pode ser ruim. Eu prefiro quando são ruins, que eu dou mais risada. E, às vezes, é ruim e acaba virando bom por alguma questão. MC Mayara, você acha ruim, MC Mayara? Eu acho muito bom. Sem reclamação, né? Eu acho muito bom. Então, assim, a gente virou um trampolim ali, né? Eu brinco que os posts é que nem um precipício, né? A gente só dá um empurrãozinho para o cara. Daí, se ele vai voar, se vai cair, daí não é culpa minha. Mas está indo aí. Vou fazer um parênteses antes da Dilma responder. Você pensa... Você revela talentos, né? Você pensa em fazer um trabalho, tipo, de verdade, verdadeira, sério em relação a isso? Não. Ok, obrigada, Dilma. Mas como assim, tipo, eu cobrar 10% para postar o cara no blog? Não, não sei. Tipo, abrir uma ONG. Não salvo. Uma ONG? Não. Sabe o que eu estava pensando? Sei lá, não sei. Que nem você faz nos links da semana, que você sempre escolhe um virjão para... Então, um virjão, né? É, então, nos links da semana chegou uma época, ano passado, que eu comecei a postar vídeos de bandas amadoras. E aí, eu fiz isso por três semanas, assim. Eu postei um, que eu achei interessante, postei o segundo, o terceiro eu publiquei e ele ganhou um prêmio na MTV. Ah, sério? De melhor clipe do ano amador. Aí, a partir do quarto, que eu ia começar a revelar bandas, a galera começou a mandar e-mail querendo pagar para aparecer. Aí eu falei, ah, velho, não era esse o objetivo. Eu queria postar coisas que eu achassem legal. Não porque o cara fez um puta clipe, o pai dele tem dinheiro e ele queria pagar. Não era isso a ideia. Ah, mas se ele quiser te dar um milhão de dólares também tudo bem, né? Ah, um milhão de dólares eu me vendo faço. Mas não foi o caso. E aí eu acabei meio que... Mas eu acho legal esse negócio de revelar, entre aspas, né? A gente, lógico que o sucesso ou não, depende do cara, né? Depende do que ele está fazendo, a gente só publica. Mas eu acho legal porque, indiretamente, a gente acaba ajudando pessoas sem saber que está ajudando, assim. Já teve funkeiro aí que a gente zoou o cara pra caralho. E aí o cara começou a fazer show por causa dessa zoação, entrou na brincadeira. Encontrou comigo numa... Eu fui lá numa balada que ele ia tocar só pra ver, tá? Que eu virei fã do cara. E ele quase chorou quando me viu, porque graças ao post, o apelido que eu dei pra ele, ele conseguiu comprar remédio pra filha dele que estava doente e tal. Então, assim, acontecem umas histórias que nem eu sei, sabe? Te acaba ajudando de uma maneira que é até assustadora. Interessante. Então, fica aí a dica do seu projeto, resolução de ano novo, ajudar. Depois se... Dilma. Concordo, é claro. Concordo, não vai ter réu nem debate. Não tem como discordar, porque é meio óbvio, né? Você fazer... A gente tem vários exemplos, acho que atualmente, de pessoas... Agora, com o Facebook, a gente vê muitas páginas chegando ao auge e tal. Muita merda, né? É, tem toda aquela exposição. Ano passado a gente viu algumas na imprensa, não sei o quê. Vários gênios instantâneos. E, assim, hoje, enfim, ninguém ouve falar mais. No meu caso, especificamente, é um pouco diferente, porque eu não imaginava que eu, falando da nossa queridíssima presidenta, ia render tanto, né? Quando saiu a primeira matéria, tipo, sobre a de uma bolada lá em ano passado, tem mais de um ano, eu falei assim, ah, tipo, vai sair um mês de matéria, alguma coisa na imprensa, e não. Mas, tipo assim, até uma hora atrás eu estava falando com a Folha, sobre, enfim, que eles ligaram. Fica, é claro, foi sendo construído ao longo do tempo, como o Cauê e o Cid. Assim, no começo era um perfil tímido, era um fake, não sei, é um fake, não é um fake, é um personagem. É um fake? Não é um fake, é um personagem, né? Porque quando é fake, é como se fosse, realmente, a Dilma, muita gente, apesar dos e-mails lá reclamando que o Bolsa Família não chegou. Isso é genial. Ainda tem gente que acha, mas, na verdade, é uma personalidade totalmente diferente dela. E que, a cada dia, ele é construído, né? Porque tem, a partir do momento que tem uma grande repercussão, parece muito a gente entrando, interagindo, tendo esse feedback, eu vou, aos poucos, alterando, enfim, mudando uma coisa ou outra, que eu acho que vai acolhendo mais a galera nova que vai chegando, que, às vezes, é um pouco difícil, sabe? As pessoas não entendem muito. Algumas acham que é a Dilma, outras acham que é um perfil para fuder com ela. Outros, enfim, até entender o que realmente é, é um pouco difícil. Eu não faço muito plano, assim, a longo prazo, sabe? Ah, daqui a 10 anos vai ser uma Dilma Bolara Corporation, porque, tipo, é possível, né? A gente nem sabe se ano que vem ela vai ser reeleita. Jeff, para presidente. Imagina, Deus me livre. É ferro, né? Se ela não for reeleita... Não, é. Por isso que eu falei, eu estou contando com o perfil no mar. Mesmo ela sendo reeleita, assim, a gente não tem condição psicológica mais para... Cara, é um segundo mandato como Dilma Bolara, senão, daqui a pouco, eu vou começar... Você está cansado, Jeff. Fizofrênico, achando que sou ela. Mas está punk, assim? Por que é a parte difícil? Não, porque chega de diferente. Tipo assim, o Maurício... Quem é Maurício? O Jorge está aqui com a gente. O Não Salvo, o Jacaré... O Cid. E o Cauê. Enfim, são eles e tudo mais. Eu não, eu sou uma personagem que eu criei. Eu sou uma personagem que eu criei, ótimo. É uma personagem que eu criei. E eu tenho, enfim, tem frutos, enfim, tem um retorno financeiro e tudo mais. Não é o PT que me paga, pelo amor de Deus, nem é muito menos ela. Mas, assim, coisa de publicidade da web, tem um blog... É o povo brasileiro, é com o imposto de vocês. É a cada visita que vocês vão lá, ir no blog, ver, etc, etc. Mas, enfim, a projeção... E eu acho que é por isso, né? Agora, como que eu vou manter, né? Já tem três anos, eu acho que já está durando para caramba. Três anos já? Foi em 2010. Caramba, meu. Então, já está durando para caramba. Então, manter sempre na crista da onda. E teve as saídas que eu achei. Que ela falar lá do jogo do galo, que ela está correndo pelada. Pelada não, está correndo com as emas, com o bandeirão do galo, pelo Palácio da Alvorada. Tem uns assuntos cotidianos. Enfim, tem um montão de coisas que eu tenho... E me esforçando para poder as pessoas... Essa queda de popularidade dela não atingir tanto a Dilma Bolada. É difícil, mas até agora tem dado certo. Vamos saber, vamos ver até quando vai. Qual que foi a pergunta que eu falei que ia ser a minha segunda pergunta, baseada no que você falou? Olha, eu realmente não lembro. Não lembro. Alguém lembra aí? Era... Ah, é. Espera aí. Então, eu falei que às vezes me tirava o sono, o lance de não conseguir, eventualmente, essas pessoas desistirem de assistir meu vídeo, o que eu vou fazer? Ah, e aí? E aí? Não sei, velho. E aí, cara, e aí a gente volta a estacar zero, na época que eu estudava... Porque você não tem trabalho, né? Como a Dilma bem apontou. Pois é, não trabalha, entendeu? É... Um cursinho do Pronatec. Um cursinho do Pronatec. É bom, é técnico. Entendi. Entendi. Dá as dicas. Não, realmente, eu não tenho plano B, assim. Não tem uma bolsa youtuber, não? Seria bom. Não, até todo mundo vai querer fazer vídeo no YouTube, a pessoa não quer trabalhar, se tiver bolsa, então, quem é que já pensou em ganhar dinheiro com o YouTube? Levanta a mão. Olha aí quanta gente. Quem é que cria conteúdo, blog, YouTube ou podcast? Levanta a mão. Olha quanta gente. Só isso cria conteúdo? Pode, gente, pode levantar. Levanta a mão. Aleluia! Mesmo que não ganhe nada em retorno, fala-se. Mesmo que ninguém visite, que é triste. Eu já tive época que ninguém visitava nada. É muito ruim, assim. Você fica muito deprimido. Mas não desistam. Mas paguem a receita, tá? Vocês têm que... Pode... É tudo com CNPJ, bonitinho. Eu, no momento... Não, no momento, eu não tenho um plano B. Se, sei lá, se a galera desistir de assistir o canal, se o YouTube acabar, se, sei lá, se o YouTube decidir que não pode mais falar palavrão e tirar todos os meus vídeos do ar, eu não sei... Eu não sei o que eu vou fazer, entendeu? Quer dizer, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar... Eu vou voltar a estudar e vou me formar em outra faculdade e vou começar de novo. Já era. Já era, mano. Já era. Já ferrou, né? Já era. Passou de idade? Voltar a estudar, você não vai. Acredite. É. É verdade, velho. É verdade. Tipo, eu trabalhava atrás... Trabalhava numa mesa no escritório. Nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Não, não. Não, entendeu? Nunca mais. Não. Não, eu não tenho... Eu também. Por isso que eu tô falando. Pra voltar a estudar, pra eu poder realmente trocar de profissão. A minha profissão eu também achava uma merda. Trabalhar em agência e tal. Eu voltaria a estudar, eu faria cinema, sei lá. Voltaria... Uma coisa relacionada. Eu escolheria outra carreira, sabe? Faria uma plástica, tirava a barba e... Começava de novo. Já era. Apenas? Apenas isso. Eu não tenho... Mas você tira o sono. Dá um puta medo, não dá. Não, mas... Não dá um medo. Dá um frio na barriga, mas é saudável, sabe? É. Quer dizer... É verdade. É verdade. É legal você viver com a noção de que amanhã pode acabar tudo, porque você faz de um jeito, sabe... Como se realmente fosse a dependência daquilo. É, entendeu? E eu esqueci o que eu ia falar a seguir. Eu também esqueci o meu remédio. Passa pra eles ali. Rapazes. É passa ou repassa. Ele passou pra vocês a pergunta. Eu, cada vez mais, estou fazendo mais stand-up. Eu comecei em 2010, fiquei um tempo sem fazer. Fazia muito pouco. E nos últimos meses... Desde o começo desse ano, que eu fui fazer um primeiro evento como comediante stand-up, no começo do ano, em Cuiabá, que é a minha cidade. E eu fiz 40 minutos de stand-up. Eu nunca tinha feito tanto tempo. Eu tinha 7, 8 minutos. Escrevi texto novo, fiz o show. Deu muito certo. As piadas funcionaram. As pessoas gostaram muito. E no dia seguinte, eu estava sendo ameaçado de processo por uma das piadas do evento. E foi ótimo. E eu falei, putz, é isso que eu quero. E foi meio que isso mesmo. Eu fui... Eu só decidi que queria mesmo fazer mais stand-up quando foi ameaçado de processo. A piada era muito boba. Era um evento de publicidade. Como eu sou formado em publicidade, eu escrevi um monte de piada em cima das frustrações que eu tenho e sei que os profissionais de publicidade têm com o mercado publicitário. E só tinha agência de propaganda lá. Então foi ótimo ofender um pessoal bem selecionado. E no dia seguinte... A piada era... Enfim, lá em Cuiabá, as obras da Copa estão muito... estão muito atrasadas também. E tem o dono de uma agência de propaganda que ele é bem viado. Ele é bem viado. Só que ele não assume. Ele não assume. Mas ele também nunca é visto com mulheres e sempre visto com os caras. Mas ele é todo, enfim, um puta viado. E o nome dele é Bruno. E aí... E aí... Como vários Brunos que a gente conhece. Bruno De Luca, Bruno Mazeu. E aí a piada era... Foi a última piada do show. Eu falei, as obras da Copa estão atrasadas. E elas só vão ficar prontas quando o Bruno sair do armário. Por isso que não termina nunca. E aí... O pessoal aplaudiu pra caralho. Porque todo mundo sabe que o cara é viado. E eu saí do... Muito obrigado. Saí do palco. E no dia seguinte, ameaça de processo. O cara me ligando. O advogado dele me ligando. E saiu uma notinha no jornal falando que... Meu show tinha piadas... Chulas, pesadas. E era um show totalmente desnecessário. E eu falei, putz... O dia que eu tiver um solo de stand-up, ele vai chamar totalmente desnecessário. Achei o nome ótimo. E aí eu comecei a fazer mais stand-up. Os grupos das outras cidades, fora São Paulo, começaram a me chamar muito. Em São Paulo eu comecei a fazer mais stand-up. Já fiz em Brasília, fiz aqui em Recife. E foi sensacional. Então o meu plano B, se tudo der errado, eu vou me dedicar cada vez mais ao stand-up. Que é uma parada que eu estou gostando muito de fazer. Legal. Cid? Dilma? Ah, está confuso isso, gente. Responde na ordem. Não, eu estudo publicidade. Inclusive, a médio prazo, eu pretendo alterar minha agência. Me formar? É, me formar, mas para longo prazo. Porque é prioridade. Educação é tudo, tá, gente? Te amo. Enfim, aí eu pretendo realmente, de fato, entrar para o mercado de propaganda. Porque eu gosto, enfim, é uma coisa que eu gosto muito. Enfim, eu acho fazer, eu acho fascinante e tal. Essa coisa de manipular as pessoas, de convencer elas que elas precisam do desnecessário. Você é bem a Dilma mesmo, né? Colou bem no perfil. Colou bem. Eu não vou comentar as declarações do amigo. Réplica, réplica! Porque a gente está numa democracia, as pessoas falam o que elas querem. Mesmo que não tenha muita noção do que esteja falando. Todo mundo tem direito de opinião, mesmo que seja uma bosta, né? Mas, então, aí eu pretendo, enfim, acabar com propaganda. Essa questão da Dilma, eu acho que ela é, concretamente, daqui do painel, a mais certa de todas, que um dia vai acabar. Até mesmo, tipo, a Dilma pode morrer, sabe? Pode ter morrido agora, a gente não ter sabido. Gente, alguém dá um Google, pelo amor de Deus. Então, eu acho que, olha de uma bolada, tipo, de uma anjinha, que é muito difícil. Aí acaba mesmo. Você não fez fakes de outros presidenciáveis? Não, meu Deus, eu tenho uma vida também, né? Você não pensou no futuro? Meu Deus. Bolsa Jeff? Pois é. Dilma, ela está assistindo. Eu acho que ela está assistindo, para falar a verdade, gente. Ela sabe, ela sabe que eu estou, geralmente. Esse aqui é o... Eu não vou ia falar, não. Não posso falar. Mas, enfim, como eu disse, é bacana, enfim, eu estou aproveitando ao máximo, o que dá para aproveitar. Tem aí alguns planos para poder ir para o YouTube, fazer uns vídeos e tudo mais. Estou até falando com uma galera. Porque eu acho que o futuro, o YouTube, eu estou até discutindo isso lá no Cubo, que, de todas as redes sociais, o YouTube é a que perdura. O YouTube passou pelo Orkut, a gente teve o Twitter, que teve uma ascensão, aí depois deu uma queda. E o YouTube, ele fica. Ele também é uma rede social. E é conteúdo audiovisual. Todo mundo, o planeta inteiro, tem uma cultura de apreciar muito o audiovisual, sabe? É o terceiro site mais acessado do Brasil. É. Então, enfim, do mundo deve estar no top 10 também. Então, eu acho que eu vou levar para poder dar uma prolongada a mais. No entanto, eu não... Mas tem mais premer. É. Vou tentar e ver até onde vai. Mas eu ver também que chegou a hora de acabar. Porra, se também acabou, porque vou ficar fazendo nada forçado. Ainda está aí até hoje, nesses três anos, porque é algo prazeroso. Então, eu queria já... Se alguém quiser fazer uma pergunta também, levanta a mão. Não. Não vai deixar eu responder, não? A Bia está com a necessidade de ouvir o Luz. Eu falei, Bia, você compre? Ah, eu não quero responder também. É verdade. Eu... Cid. Você lembra da pergunta, pelo menos? Sim. Responda. Porque eu não lembro. Eu estava contando que você lembra. do futuro. Não, se tudo der errado... Se tudo der errado. Então, é... Pra onde vamos? Então, antes do... Eu produzo conteúdo pra internet há dez anos já. Mais de dez anos. E antes de fazer isso, me formei, mas nunca trabalhei na área, de fato. E eu já trabalhei arrumando impressora num hospital, por exemplo. Então, eu trabalhava arrumando impressora num hospital. Nas primeiras semanas, eu achava legal, tal. Pô, trabalho bacana, né? Hospital grande lá de... Muito bacana, lá de Santos. E aí, depois da primeira semana, eu comecei a ver que não era tão legal assim, porque as pessoas que eu dava bom dia, elas morriam. No dia seguinte. E eu trabalhava, eu trabalhava na oncologia, então, tipo, eu era foda. Assim, eu... Fazer uma piadinha com o velho careca, tal. E aí, no dia seguinte, eu tinha morrido, velho. Daí, eu me sentia mal. Eu achava que era culpa minha. E aí, enfim, já tive uns empregos meio bizarros aí. E meio que a internet salvou a minha vida, né? Porque eu não consigo imaginar o que eu estaria fazendo hoje. Com essa barba, na verdade, eu consigo. Se não fosse a internet. Meio que a internet salvou. E aí, agora, é claro que a gente tem consciência que nem tudo dura pra sempre. Você tem que... Não pode se acomodar nunca, né? Então, o blog vem vindo muito bem, assim, há anos já. que tem bastante visita, tal. A gente tem publicidade toda semana, tal. Acho poda pra caralho. Mas a gente sempre tenta mudar um pouquinho as coisas. Então, eu tenho um outro site paralelo aí, tá pra anunciar que não tem nada a ver com o não salvo. Qual, 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 qual? Fala. Vai pra frente. Fala sobre o quê? É uma rede social de games, tal. Além disso, o não salvo, e se não é só o não salvo agora, a gente faz 23 blogs, né? Então, tem blog pra cacete, há mais de 22 milhões de visitas, aí, se for somar todos os blogs. Então, a gente tem uma rede social, uma rede social não, a gente tem um network aí próprio, né? Essa é uma cadeia de veículo de informação, tipo, você é organizações globo da internet. Isso, isso, por aí. Da blogosfera, né? Da internet não, mas da blogosfera. A gente tenta abraçar todos os conteúdos, né? Daqui a pouco vai ter manifestação contra o monopólio do CID na internet. É absurdo. Não chegou o monopólio ainda, mas a gente tenta abraçar todas as coisas, assim. Qualquer conteúdo que, sei lá, uma marca quiser anunciar, a gente tem alguma coisa relacionada. E as pessoas nem sabem, assim. A maioria nem sabe de tanta coisa que acaba fazendo lá. O não salvo network, hoje, são seis pessoas trabalhando. Então, assim, tem uma puta... Todo mundo no QG? Não. Não cabe. Não. Tem desenhista, tem programador e tal. Mas a gente dá um duro danado lá. E fora da internet? Por essa frase estranha. Fora da internet não dá duro, não. Fora da internet é o controle. Não, fora da internet... Eu não tenho vida fora da internet. Vocês têm vida fora da internet? Acho que não. Não, né? Ninguém tem. Então, vamos lá. A gente não tem muito tempo. Então, por isso que eu queria abrir, porque a gente vai ter um painel depois. Então, vem aqui na frente. Ai, estou grávida. Eu não vou até aí. Desculpa. Não. Ajuda. E se a pessoa estivesse grávida também? Daí, não ia... Próxima pergunta. Dilma, para você. Recentemente, uma estudante da UNB escreveu uma monografia sobre a página da Dilma Bolada. Eu gostaria de saber como é que você se sente sabendo que a própria academia está estudando também o seu trabalho, algo que você fez por prazer, assim. É, só reproduzindo, ele perguntou sobre... citou o exemplo de um TCC sobre a Dilma Bolada de comunicação lá da UNB. Eu acho que, na verdade, é o natural, porque a Dilma Bolada, ela é, de certa forma, também o informativo das atividades da Presidenta da República. Nós temos pessoas... Enfim, é até curioso falar isso, porque nós temos a maioria das pessoas interessadas politicamente. Houve uma mudança aí, não preciso nem citar, nas últimas semanas. Contudo, o fenômeno, sabe, ter 600 mil pessoas nas redes sociais seguindo um personagem que trata da Dilma e trata... E não é o crítico negativo, né? Na verdade, é uma crítica positiva a ela, até porque eu gosto dela. É porque você é pago pelo PT? Não, não falei nada. Por favor, olha só, eu vou processar a Bia Granja, vou deixar registrado, porque ela já... Mas eu sei, eu fiquei sabendo dos outros que ser processado é um símbolo de que rolou, você chegou lá. Não entendi. É o quê? Cauê falou isso hoje. Bom, segue o jogo. Ah, é verdade, verdade, entendi. Mas, enfim, aí a questão é essa, justamente como que as pessoas passaram a perceber a Dilma, depois da Dilma bolada, quando eles acompanham. Óbvio que a Dilma, é fácil falar dela, se fosse um Lula, seria muito difícil, porque o Lula, ele estaria quebrando a própria piada o tempo inteiro, né? Mas a Dilma, não. A Dilma, ela é uma pessoa séria, uma pessoa que não costuma estar brincando muito. Então, você imaginar ela sambando, quando terminar de falar com a Kishner no telefone, é inusitado. Você ver as coisas do cotidiano, não só político, mas normais, e ela tratando de uma forma mais engraçada, eu não sei até que ponto isso influi das pessoas que curtem a página em simpatizar ou não com ela. Elas falam que passaram a simpatizar mais. Quando ela falar com o Cid no Twitter, ô meu filho, esses dias ela falou alguma coisa que nem eu me lembro. Mas... Ah, se você não lembra, eu também me imagino. Ah, fã que você bate, ninguém lembra nada. Mas aí é justamente isso. Também tem um mestre que agora está fazendo o trabalho dele sobre a página e sobre o impacto que causa. Eu acho que o grande vez, a grande coisa boa que a gente pode tirar talvez seja a gente saber o que está acontecendo. Porque, querendo ou não, você votou ou não nela, ela é presidenta de todo mundo. Então, saber aonde ela está, enfim, a geolocalização do voo, é interessante por essa parte. Você sabe mais ou menos o que está acontecendo lá em Brasília, de uma forma bem louca, mas de certa forma... O humor é um veículo de informação... Então, se torna mais prazeroso. Quem aqui abre, sei lá, o valor econômico ou então fica lá no G1 na parte de política lendo, sabe? Ninguém. Pode até ter pessoas que leiam ele. Agora eu leio também porque eu preciso, pelo menos, ter uma noção, né? Tipo, eu não vou falar lá, tipo, falar que ela está falando bem com a Écio, a Écio, porque não tem muito cabimento. Então, eu tenho que ter mais ou menos uma noção superficial. Não entendo muito de política. Na época das manifestações, tipo, o seu perfil bombou, você ganhou um milhão de seguidores, tipo... É, pois é. Nas manifestações também teve uma outra coisa, que as pessoas ficam na expectativa. O que a Dilma Bolada vai falar? Que a Dilma não está na rede, então as pessoas recorrem à Dilma Bolada. Tipo, assim, a pandemia. É um serviço social que você faz? É, não sei, será? Um de serviço? Tem gente que achou um de serviço, né? Mas aí cada um vai na cabeça de cada um. Mas eu acho que é isso, assim. Até podem surgir vários outros. É bom, assim, se for informar e se não for pra... Enclatar nada com mentira, eu acho que vale. Tem esse negócio do processo. Hoje mais cedo, o Cauê falou que, quando ele foi processado, no primeiro processo, você falou, nossa, que legal, pelo menos tem alguém me levando a sério. Foi uma espécie de validação pro seu trabalho. Vocês têm essa preocupação de serem levados a sério? Não. Próxima. Não. Eu xinguei muita gente nesses três anos e pouco de canal. Eu esperava que alguém se ofendesse de verdade, pelo menos uma vez, pra... Pra saber que, sabe? Acho legal. Acho legal, sabe? Quando eu xinguei, por exemplo, tempos atrás, eu xinguei a Geise e a Ruda. Aí eu xinguei ela de novo e de novo. E aí, se ela não manifestar uma insatisfação, eu fico meio babaca, entendeu? Pois é. Aí depois teve um amigo que falou que... Um cara que eu conheço falou que encontrou com ela em algum lugar e chegou... Na época comentava, chegou a ver aquele coisa e tal. Ela falou, ah, não vou nem falar sobre isso. Aí eu fiquei muito satisfeito. Então eu falei, pô, Domeno, entendeu? É assim, quer dizer... Mas eu não tinha sofrido bullying suficiente, né? Vamos bullyingar mais a Geise e a Ruda. Não, então, quando eu faço um negócio meramente engraçado, eu já vejo lá pelos números que tem um monte de gente que gosta. Mas em alguns momentos que eu ataquei algumas pessoas, quer dizer, se a pessoa simplesmente der de ombro, você fica meio, sabe? Fica aquele cachorro chihuahua, sabe? É, chegou nele é porque você tem alguma influência. É, eu já tomei alguns processos aí por causa do blog. Alguns. É, alguns zinhos. É, 11, na verdade. Mas, assim, não são de famosos, então eu acho até mais engraçado, porque eu sei que eu não vou perder, porque são pessoas... É, mas é verdade. Ah, não, teve um que foi meio famoso, né? Que é o... Um garoto da baleia lá. Um rapaz... É, ele conseguiu a proeza de processar o não salvo e o Google, só. Tipo, eu não sei o que ele acha. No mesmo nível de... É, não sei o que ele acha, enfim. E aí o não salvo ganhou, o Google perdeu. Também não sei o que acontece. É, mas é porque normalmente a gente bota o vídeo que a própria pessoa filmou, o pai da pessoa filmou. Não fui eu lá escondido na casa do Nissin e filmei ele surfando numa baleia. Não, não me lembro de ter feito isso. Então foi o próprio pai do cara lá que fez o efeito especial, então não tem como eu perder, assim. A gente tá divulgando um negócio que a própria pessoa jogou na rede. 90% dos casos que as pessoas ficam bravas, é por isso. O caso do latino que deu uma confusão. Então metade da mesa se ferrou? É, não, se ferrou não, porque pra mim não deu nada, assim. Além dele ficar muito puto e mandar mensagem. Não, a sua estratégia foi legal. De só, digam pra ele o que vocês acham. É, foi bacana. Porque assim, eu ficar... Que, por exemplo, você tá no vídeo, é você falando. E não tem como ser diferente. Você não pode chamar todo mundo que comenta no seu vídeo pra ir na tua casa falar. Entendeu? No caso do blog, não. A gente fez uma brincadeira que foi criar um post no Não Salvo, pedindo pros leitores, um desafio aceito aí, não sei se vocês conhecem o quadro do blog, mas pedindo pros leitores dar negativo no vídeo. Não denunciar. Eu não quero ver o vídeo fora do YouTube. Eu quero dar risada na cara do latino, entendeu? Então era pras pessoas darem negativos. E aí, em uma semana, eu acho que virou o vídeo com mais negativos do Brasil. 185 mil negativos. Antes dele tirar a opção de negativo. Senão hoje em dia estaria, sei lá, em quanto. Mas assim, foi o suficiente pra dar risada no assunto. E a gente criou um post no blog com o arroba do latino, o Latino Festa. Então, toda vez que alguém tweetava aquele post, ele recebia uma menção no Twitter com o arroba dele. E o título era assim, amigo não salvo, não, amigo latino festa. Eu acho o seu clipe uma e a pessoa completava. Então não tinha nem como ele bloquear, porque cada vez era uma frase diferente. E aí eu falei, pô, legal, eu fazer isso, eu tweetar o post, uma pessoa mandando um tweet pra ele. Não significa nada. Dez pessoas, não significa nada. Só, cara, o blog tem visita pra caralho. Ele recebeu 41 mil menções de pessoas xingando o clipe dele. Imagina um Twitter com 41 mil menções de pessoas xingando. É legal, sabe? É legal. É divertido. E há pouco tempo, acho que eu nem te falei isso. Há pouco tempo eu fui... Aí é o latino, né? Coitado. Aparece. Não, e há pouco tempo eu fui numa balada, é o aniversário do famoso aí, e aí o latino tava na balada. Você lembra disso? Puta, você tá contigo até. Eu esqueço das coisas. Aí eu tô... Tô eu e o jacaré meio mal, assim. Daí eu saí do banheiro, eu entrei no banheiro e eu vi o latino no banheiro, mijando do meu lado. Aí eu olhei e eu falei, não, tem alguma coisa errada, acho que eu bebi muita tequila. Tipo, quais são as chances, né? Aí eu saí, eu falei pro jacaré, cara, o latino tava no banheiro comigo. Aí o jacaré já me olhou meio estranho, assim. Como assim, cara? Aí a gente ficou nessa, não, não é, não é, tal, tal, não é. E aí ele encontrou o latino na balada e realmente era ele. E aí eu falei, puta, que legal, vou tirar uma foto com ele. Aí eu fui lá, tava ele lá no... Tava em baço, tava em mais do que eu. Tava lá, hoje tem festa no AP, tava muito doido lá. Daí eu falei, ah, eu sou muito fã do seu trabalho e tal. Sou do não salvo. Daí eu falei, agora que eu tô ao soco. Já tava preparando, já. Aí ele, ah, vou tirar foto aí. Tira uma foto. Ele nem escutou o que eu falei, nem tá muito mal. E aí eu botei no Instagram, lá, uma das fotos mais curtidas, eu com o latino, que da hora. Tenta fazer isso depois também. Não, eu tô... Eu tô... Eu falei com o latino. Eu tava bebaço. Eu falei com o latino. Eu falei, latino, eu sou de um blog, chama Jacaré Banguela, já te zoei pra caralho. Aí ele falou assim, tudo bem, velho, eu tenho 30 anos de carreira. Foda-se. Aí eu fiquei assim, caralho, é verdade. Ele tem 30 anos de carreira. Não, ele é Deus. Não, sabe por quê, cara? Tipo, uma brincadeira na internet e tal, ele vai continuar fazendo show lá em Osasco, sabe? De boa, vai lotar pra caralho. Vai continuar a mesma coisa pra ele. Ele só não consegue fazer nada na internet. Agora não consegue mais. Qualquer coisa que ele lança... Se você entrar no Instagram do latino, é muito divertido, assim. Ele manda uns, bom dia, bota uma foto num gatinho lá sorrindo. Aí vai tomar no seu cu, de onde você tirou esse gato? Você tá copiando a foto do gato, vai se fudendo. É muito da hora. Então assim, na internet ele se fudeu. Mas é fora disso, ele tá ganhando os milhões dele. Tá nem aí, tá nem aí. Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Peraí. Ele tá confortável pra caralho, né? Encostou no palco e tal, tipo, eu aqui, eu aqui. Então, é o seguinte. Campus Party tem dessas, né? O cara tá... Então se achou um palestro aqui, né? Cada um arruma o seu jeito de ficar mais confortável. Então, Cid. Tu começou falando aí que tem uma galera que agradece, quando tu posta sobre eles lá. Já chegou um... Já aconteceu alguma vez, tipo, alguém agradecer e depois dar uma repercussão negativa e, tipo, pedir pra tu tirar o poste, alguma coisa assim. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas é que assim, eu vou te falar o segredo do negócio. A pessoa bota um vídeo no YouTube. E aí a gente publica. O que ela faz? Ela deleta o vídeo do YouTube. Mas, mano, aprendam, meninas. Qualquer coisa que você coloca na internet, bota uma foto pelada, nunca mais ela vai sair da internet. Nunca mais, assim, entendeu? Então, o cara bota o vídeo no YouTube, três minutos depois, tem 38 cópias. Se você jogar uma foto sua, você que é um cara muito bonito, por sinal, se você botar uma foto sua no Instagram, um site russo pornô gay já roubou tua foto e já botou lá negão gostoso, você nem sabe, entendeu? Porque, cara, tem robô pegando conteúdo de minuto a minuto. Então, assim, o conteúdo, ele nunca sai da internet. Então, a pessoa tirou o vídeo do YouTube, eu dou a pesquisar lá, boto o nome do post, já tem outras dez, sabe? Eu subo de volta. Então, o negócio é meio que a pessoa não colocar. Se ela acha que vai passar vergonha, e ela não está querendo passar vergonha, não coloca. Mas é mais legal, assim, o humor involuntário. Que é aquele cara que acha que está abafando e está sendo zoado. Isso que é o mais legal, entendeu? E eu meio que desenvolvi uma técnica bacana, porque foi até a defesa do Nissin lá. Em nenhum momento eu falei mal do Nissin. Pelo contrário. Eu boto ele nas alturas. Pô, o Nissin é a melhor coisa que já aconteceu. É o cara, o judeu mais foda da internet. Eu adoro baleia também, entendeu? Tipo, eu não vou falar o Nissin é um filho da puta, porque eu não conheço ele. Eu estou vendo só o vídeo. E o vídeo, para mim, é demais. Então, o negócio é você subir ali. É. Eu respondi a pergunta? Eu nem lembro mais. Mais ou menos, está bom. Vamos lá. A gente tem cinco minutos, hein, pessoal? Bom, antes da pergunta, eu vou falar uma coisa para o Cid. Eu não sei se você sabe, mas Ladino também não consegue fazer show nenhum aqui em Recife. Já tentou quatro e não tem... Não vem de ingresso. Mais um aí, não sei. Enfim. O Jacaré Manguela já fez. Eu não sei se os outros pensam nisso, em lançar produtos com o nome de vocês. Você fez com o pessoal do Chico Rei. Não sei se os outros também pensam nisso para dar continuidade no trabalho. Enfim. Eu acho que seria pertinente, sim. Eu, por falta de profissionalismo mesmo, nunca corri muito atrás. Não, é verdade. Eu estou no aguardo da minha camiseta. Eu sou o cara menos profissional, assim, de toda essa galera, sabe? Enquanto, sei lá, o Felipe Neto está dono de empresa, está lançando livro, e o PC já firmou carreira na TV e tal. Eu estou aqui fazendo vídeo para o YouTube e se acabar, fodeu, entendeu? Mas eu tenho certeza... Eu mesmo, sabe? Eu tive algumas experiências com produtos. Por exemplo, as camisetas do Desse a Letra já vendem faz... Deve fazer uns dois anos que vendem, e vendem bem. Recentemente, eu anunciei só no meu canal de videogame que ia rolar uns mousepads personalizados do Desse a Letra, e o negócio também estourou, e a galera... O negócio bombou e tal. Uma fanpage ia sortear o mousepad. Eu dei uma divulgada lá. A fanpage deu, tipo, 15 mil likes só para ganhar mousepad do Desse a Letra. Então, eu sei que existe potencial, sabe? Lançar, por exemplo, o caderno escolar com o logo lá. Ia vender que nem água essa merda. Acontece que eu não tenho muito know-how da parada, e não tenho, enfim... Você fazia um caderno com a sua cara, assim. É verdade. Ia ser da hora, cara. Ia ser bacana pra caramba. O Neymar tem um. Olha lá. Se ele pode, não é verdade? Ia ser bacana. Pois é. Não, de verdade. Então, assim, o que acontece é só falta mesmo... Sabe, alguém abrir o olho, preferencialmente eu, né? Já que eu sou o maior interessado. E falar, cara, dá pra fazer de tudo, né? Dá pra fazer capinha de celular, dá pra fazer... Cara, dá pra fazer um infinito. Uma quantidade de produtos que poderiam, sabe, facilmente bombar. Só que, por falta de profissionalismo, eu ainda não corri atrás. Mas eu tenho essa... Essa pulga atrás da orelha. A consciência eu tenho, pelo menos. Eles falaram que, ano passado, a Nerd Store faturou mais do que o conglomerado de mídia deles, né? E o Cauê? Eu tô na mesma... Mesma pegada que o Cauê. Eu sou muito preguiçoso, assim. E aí eu chego na Campus Party, daí vem uns caras com camiseta do blog, e cartão foda, assim, me entrega. E o cara tem, sabe, mulheres gostosas, de minissaia, com calcinha do blog. Isso não existe. Eu inventei agora, porque eu fiquei até excitado agora. Então, os caras têm uma puta... Não chega até aí, não, cara. Relaxa. Os caras têm uma puta estrutura, assim, eu sou muito preguiçoso, eu não tenho nada. Eu sou tão preguiçoso que eu não tinha nem a dissense no Não Salvo. Não botava a dissense porque eu achava chato que o cara tem que ficar fugindo de banner. Porque tem blog que você entra, você não consegue ver o conteúdo, tá ligado? De tanto banner que pula aí, não sei o quê, e vem uma aranha daqui, vem o negócio de baixo, você fala, caralho, que não dá pra ver o conteúdo. Então, eu já tinha ódio disso, eu não usava. Esse ano que eu botei um banner lá no fundo do Não Salvo pra tirar um trocado lá, mesmo assim, não dá muita coisa, mas pra ter uma ideia de como é que funciona também. Mas eu sempre fui meio contra esse negócio. E aí eu tava pensando também nessa... Acho que a gente devia fazer uma parceria, cara. Vamos conversar. Vamos conversar depois. Eu tenho umas ideias aí. Fazemos um negócio com a barba, a gente faz uma parada louca. Já, já. No carnaval, logo mais. Todo mundo aqui vai comprar, você vai ver. Todo mundo. Quem compraria a barba do Cid? A barba? Mas que nojo, velho. Ele? Quanto você paga na barba do Cid? Ele tá analisando a minha barba, você viu? Ele tá coçando a dele que ele não tem, tá ligado? Cinco reais. Já a cara falou cinco reais pra fazer caridade. Ô, a gente não tem mais tempo. Eu queria fazer uma última pergunta, que é uma auto-pergunta pra vocês. Cada um se auto-pergunta, porque participar de eventos, acho que ser famoso é às vezes responder as mesmas coisas, sempre. A gente já tem que ficar prestando atenção no que vocês estão fazendo e vocês estão me zoando, né? A gente tá tentando te entender. Não, é porque... Mas continua aí. Esse lance da auto-pergunta ficou meio... Ficou meio... Vai lá. Eu faço uma pergunta e eu mesmo respondo? Nossa, que difícil, viu? Vocês entenderam, então. Não, mas deixa eu falar, porque... Ô, Bob, dá um jeito aqui. Tá muito louco aqui. Bob... É que você fica falando com a criança, você acha que todo mundo é igual a você e o Jacarebanguela. Não é assim. Olha isso. Participar de eventos, às vezes ser famoso é responder as mesmas coisas. Eu tava... A gente tava agora, há pouco, numa outra mesa, que a gente tava falando, às vezes, as mesmas coisas. As pessoas querem saber, mas tem alguma pergunta que vocês gostariam de se fazer e responder? Qual é ela? Se façam e respondam. Perguntas sérias e não podem envolver órgãos sexuais. Vamos fazer assim. Vocês têm alguma pergunta pra vocês mesmos? Não, né? Mentira! Eu tenho certeza que tem alguém... Não, é porque eu acho, eu tenho a leve impressão de que eu sei a resposta. Então fica meio... Você vai acertar. Você vai acertar. Eu tenho certeza que tem alguém que tem uma pergunta aqui que nunca ninguém na história da Campus Party fez. Tenho certeza absoluta. Qual seria? Ah, não sei. Tem alguém. Alguém tem uma... Olha, esse cara ali. Olha a resposta, meu. É certeza absoluta. Olha... Ai, obrigada. Eu achei que vocês nunca se ligariam que eu tô levantando toda hora. Pia, minha barriga é maior que a sua. Desculpa. Boa noite. Meu nome é Manuel e a pergunta vai pra Bia. Bia, todo mundo quer saber por que hoje você está tão gozada. Aí ninguém fez essa pergunta mesmo. Responde, Bia. Uma pergunta inédita. Olha, Manuel. O que que acontece? Gente, ele vai fazer uma pergunta e ela vai ficar filosofando aqui meia hora. Ninguém vai entender nada. Como você pergunta isso pra ela? É uma questão sanguínea. Enfim, é meio complicado. Depois a gente se fala. A resposta é... Porque é assim que se fazem filhos. Não é? Alguém com uma pergunta sensacional, por favor. que esteja aqui pela frente. Ah, os caras meus. Eu tenho. A minha pergunta é boa. Tem que ser sensacional. Se não for, a gente vai passar. É, boa. Você tem o cabelo roxo ali? Passa o microfone pra trás, Riga. Eu não sei se é sensacional, mas é pro Cid. Ah, então passa pro próximo. Não, mas ele vai gostar. Fale rápido. Eu quero perguntar pro Cid se ele gostaria de morar na Rússia ou no Paraná. Boa, boa pergunta. Ninguém fez essa pergunta até hoje. E eu não sei a resposta, então vamos pular. Não. É porque a gente brinca no blog que o Paraná é a Rússia brasileira, né? E aí meio que pegou o apelido, assim. Então a galera tá usando pra caralho. Inclusive... Lá no Paraná, inclusive, só se fala disso. Só se fala nisso. Só se fala na Rússia brasileira. É verdade, mas é verdade. A galera fica brincando, tá? Que o Paraná é a Rússia brasileira. Tipo, porque... Cara, eu não sei. Antigamente não, mas em 2000 e... Sei lá, o Jacaré é mais velho que eu, ele sabe. 2008, por aí, parecia que todos os vídeos bons da internet eram de Caruaru. Você lembra disso? Sim, do Jeremias e José. Do Jeremias e do cara que via OVNI e do não sei... Parecia que tudo... É cachaça, caralho. É cachaça, caralho. É, matava mil, não sei o que. Cara, só tinha confusão, era tudo em Caruaru. É tudo, não. Tipo... Tudo de Caruaru e todos dos 100 meias palavras. É, também. Exatamente. Então, assim, parecia que a internet girava ali, cara. E a Porta dos Fundos se achando a grande produtora de vídeo na internet, né? Pela mania, não chega perto. 100 meias palavras, né? Não chega perto. E aí, tipo, e agora, de 2012 pra cá, parece que tudo acontece. Na Rússia, ó. Semana passada foi encontrado um lança-míssel na casa de uma senhora. Um lança-míssel feito pra derrubar prédio e helicóptero, tá ligado? Uma casa de uma velhinha. Por quê? Não sei. A gente não tá em guerra, velho. Sei lá, parece que tudo acontece na Rússia, assim. Então, ficou esse apelido. Inclusive, vou adiantar duas coisas aqui, que é segredo, né? Mas já tô falando, não é mais segredo. Eu tô torçando de fazer um... Isso é verdade. Tô torçando de fazer um outdoor na entrada de São Paulo, da divisa Santa Catarina-Paraná, lá, em homenagem à Rússia brasileira, com a imagem da bandeira da Rússia e tal. Tô torçando. Bem-vindo à Rússia brasileira. Bem-vindo à Rússia brasileira. Sensacional. Era a galera da meia-volta, né? Dá o deixa quieto, vai. Era segredo ainda, mas já tô torçando lá na estrada, tá ligado? Sensacional. Pra fazer um bem-vindo à Rússia brasileira, a internet agradece e tal, tal, tal. Fazer um outdoor lá. E outra que, pelo incrível que pareça, eu perguntei pro meu pai esse dia, eu falei, pai, meu pai tá velho, né? Meu pai tá velho. Então, eu falei, ele vai morrer daqui a pouco. Vamos fazer alguma... Vamos fazer alguma coisa com o velho, senão ele vai morrer amanhã. Falei, pai, onde é que você queria... Tem algum lugar que você gostaria de conhecer, de viajar e tal? Aí ele, olha, eu queria ir pra Rússia. Ele falou. E meu pai não faz ideia de internet, de Rússia, não faz ideia de nada. Aí eu falei, cara, é uma puta ideia da hora. Eu vou levar meu pai pra Rússia, então. Aí ele morre de frio, foda-se. Mas pelo menos eu fui pra Rússia. Então, eu acho que eu gosto mais do Paraná, porque tem a MC Mayara e o Snoop Dog brasileiro, o MC Siri, que eu sou muito fã. Tempo encerrado. Levantaram a placa. Tá bom. Foi breve, eu sei. É. Mais uma? Dá tempo de fazer essa ideia. Eles vão me... Ó, peraí. A gente pode fazer mais uma pergunta, desde que, assim que a gente acabar esse bate-papo, vocês não fiquem aqui na frente tirando foto, vocês desçam até lá embaixo. Tá bom. Gente, se vocês tentarem tirar foto com eles enquanto eles estiverem aqui... A Bia vai fazer um discurso. É. Meia hora comigo falando, tá? Então corre aqui, vem cá. É uma puta pergunta. Olha lá, senão você vai ser vaiado, tá, gente? Pode chegar mais pra essa, tudo certo. Tá com medo, né, Bia? Depois, né... Pô, velho, sei lá, posso ser atacado e tal. Não, é o seguinte, é... Recentemente você fez uma postagem séria, assim, absolutamente séria, que foi quando rolou a bronca da Boate Kiss. Eu quero saber de você, né, e dos outros, né, como é que vocês encaram isso? Todos vocês falam de humor o tempo todo, e como é que vocês encaram isso? Se tem alguma experiência que vocês podem contar em particular de cada um dos blogs, né, de vocês? Não foi uma pergunta sensacional. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, boa noite. Então, bom, não foi mesmo uma pergunta... Se fodeu! É isso, gente, pessoal, obrigado. Melhor painel da campus. Melhor painel. Pessoal, por favor, então, foto com os meninos todos lá embaixo, por favor, senão vão me bater aqui. Que kamim. Cause you're right? gerçek... Não é isso. Um, uh, uh. Um, uh. Uh... Ah, ah. Ah, ahá. Oh, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah! Ah, ah. Ah. Ah ah. Ah. Ah, ah ah. Ah a AM ah. Obrigado.